Há em Jesus crucificado algo proporcional a todas as dificuldades, necessidades, provações e desejos do seu próprio povo. Ele é pão para alimentá-los, uma vestimenta para cobrí-los e adorná-los, um médico para curá-los, um conselheiro para guiá-los, um capitão para defendê-los, um príncipe para governá-los, um profeta para ensiná-los, um sacerdote para espiar seus pecados, um marido para protegê-los, um pai para sustentá-los, um irmão para aliviá-los, uma fundação para sustentá-los, uma cabeça para dirigê-los, um tesouro para enriquecê-los, um sol para iluminá-los e uma fonte para purificá-los. O que mais pode qualquer cristão desejar para satisfazê-lo e salvá-lo, para torná-lo santo e feliz, tanto no tempo como na eternidade. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.